Música Beto, estamos aqui hoje E viemos vingar mais um problema na região sudeste, é ou não é? É isso aí Beto, a triste situação desse local tá complicada demais Olha só Beto, o tamanho desse buraco Olha só, aqui Beto, era pra ter feito, claro Uma galeria, mas até hoje a população clama pelo poder público e nada feito Não jogue lixo, não é isso? Neste local, SDU Sudeste Aí eu pergunto pra você Beto, não jogue lixo Mas como que ninguém vai jogar lixo se o lugar se encontra desse jeito? Vocês da SDU tem que dar uma satisfação à população Por que que tá o local desse jeito e a população aqui tem reclamado Então o que vocês esperam que a SDU venha fazer? Cobrir a galeria, pra gente, pra dar complicado As crianças faltam cair aqui dentro Tem uma caatinga, tem nada Tem muito maconheiro na quadra E então a gente toma providência Todo ano, de 4 em 4 anos Vem, filma e tudo e nunca faz isso Nunca faz nada pela gente Dizem que vinham calçar a rua, nunca calçaram E aí nós somos esquecidos aqui nessa rua Vila Butano, localizada na região sudeste da capital Vive amedrontada por causa de um enorme buraco Que se estende na rua Mojimirim Além disso, a quadra de esporte do Colégio Júlia Nunes Está abandonada há muito tempo Por causa dos vândalos que hoje tomam conta do local Eu tô fazendo uma casinha bem ali que eu comprei Aí eu, se vocês fizessem um serviço desse Eu agradeci muito a vocês, viu? Não é de depender não Não sei, mas vocês estão fazendo isso Não é pra cobrir esse fedor, essa galeria, essa coisa, né? Tá aí, Beto, é a situação do povo A gente até brinca com a situação Mas olha só, muita gente aqui no local, não é verdade? A vizinhança, então, aqui do bairro Não é isso? A criançada toda aqui E o pior, Beto, não é nem isso O pior, sabe o que que é? Que essa galeria aqui, olha só Além de ela não ter um corrigo legal Ela é complicada, Beto Porque a população sofre demais Além da fedentina A população também sofre com os mosquitos da DEM Que se acumulam em alguns lugares aqui, entendeu? E a população pede mais atenção por parte do poder público Porque o negócio aqui tá difícil Nós somos os... E viemos vingar mais um problema na região sudeste É ou não é? É com você, Beto Tchau Tchau Tchau